O que é o coração espiritual de Portugal? Isto quer dizer que o carisma de Clara continua a crescer e seguramente que a terra do Timor-Leste será uma terra propícia para que esse carisma dê muitos frutos de santidade. A todas as irmãs, paz e bem o que o Senhor vos abençoe.